Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que sim, começando mais um vídeo no canal. Tô com os olhos aqui, ó lá, que eu imagino que acabei de pingar um colírio. Gente, me deu uma crise de espirro, vocês não tão entendendo. Eu amo o inverno, mas o inverno, né, quando esfria, é o clima que mais ataca a minha rinite, sabe? Então eu acabei de ter uma crise de espirros. Aí pinguei um colírio porque a gente fica com o olho ruim também da coceira, né? Mas enfim, gente, hoje... Ó, o Caléo resmugando, ele tá com sono. Tá com o Wesley. Hoje vamos terminar de ajeitar esse quarto, agora é de manhã. Então eu vou arrumar, organizar, vou por um quadro aqui, vou compartilhando aí com vocês. Vou dar um jeitinho no quarto do Caléo também, que tá de perna pro ar, né, gente? E vou compartilhando nossa manhã aqui com vocês, espero que vocês gostem. Então já deixa logo o seu gostei, já se inscreve aqui no canal e vem com a gente. Antes que eu me esqueça, quero avisar vocês da promoção que tá rolando das vitaminas, tá? Do kit centímetro, com preço de um combo, né, de um kit que vem tratamento pra três meses. Você leva dois, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar a foto do anúncio passando aqui pra vocês. Então você leva tratamento pra seis meses com o valor de um, sabe? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha só, gente, vocês sabem que eu tomo esse daqui desde a época que eu fiz curetagem, né? Quando a gente perdeu o nosso primeiro neném, que me deu queda capilar e tal. Foi quando eu conheci o kit centímetros e desde então eu tomo, não dou pausa nem nada. Tomei na gestação, tô tomando agora amamentando, tô no meu segundo mês, porque me deu queda capilar, né, após o parto. Então eu sempre aproveito. Esses dias atrás teve essa promoção e esgotou em três horas, porque foi muito grande a demanda. E vocês pediram muito, muito, muito e a empresa lançou novamente, né, agora que tem mais estoque, pra vocês aproveitarem. Então vem duas caixinhas dessa e você leva as duas caixinhas pelo preço de uma caixinha, gente. Então vale muito a pena que vem tratamento daí pra seis meses, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem aproveitar a promoção. Tô avisando já, porque tem vindo horas que não me acompanham lá no Instagram e acaba que às vezes não vê, né, eu comentando sobre as promoções. Então vou deixar aqui embaixo pra vocês aproveitarem, tá bom, gente? Vale muito a pena. São vitaminas, são suplementos alimentares, então ela não engorda, não tem hormônio, nada disso. E também não tem contraindicação, igual eu falei pra vocês, tá bom, gente? Auxilia na queda capilar, fortalece o cabelo, acelera o crescimento até três vezes, fortalece a unha, ajuda na pele. Gente, é maravilhosa, não tem o que reclamar, igual eu falei, né, toma aí já há muito tempo. E é isso, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, gente, ó, pegamos esse quadro, que vocês lembram que tava lá no quarto de visitas, tempo, gente, que a gente tem esse quadro. E a gente tá reaproveitando. Onde a gente tá indo, a gente reaproveita ele. Coitadinho, já usou uns 300 mil cola. Ah, mas é bonito. Ele é lindo. E daí ele é super comum, né? Aqui no quarto, né, gente? Pra gente não ter que comprar outro quadro pra por aqui e tal, a gente vai reaproveitar aquele dali. E é isso, gente. O quarto tá ficando ótimo. Igual havia comentado com vocês no outro vídeo, né? A gente decidiu não tirar a sapateira daqui pelo fato de deixar o bercinho aqui. Ele é bem mais largo, né? Então acaba que às vezes ia atrapalhar aqui a passagem. E aqui ficou bem espaçoso, ó. Então a gente resolveu deixar ele lá no cantinho durante o dia. E a noite a gente põe aqui no material da cama. Aí eu que tô dormindo desse lado aqui. O Wesley sempre dormiu perto da porta. Agora ele tá dormindo lá no canto, né, amor? É, não tá sendo fácil, não. Não tá sendo fácil. Ai, qual que é a diferença? Ai, desculpa, aqui é barulho. Ai, ai. Ai, ele fica aqui, né, no bercinho e eu aqui. Deu Wesley lá no canto. Mas é isso, gente. Ai, de Wesley ficou sem mesinha de cabeceira, né? Aqui que a gente tava pensando em comprar uma banquetinha, pé palito pra deixar ele do ladinho, pra ele apoiar o celular. E também a gente deixa uma luminária acesa lá daquele lado. Até mostrei pra vocês. O abajur a gente usa enquanto o Caléo tá acordadinho, né, que deixa o quarto bem aconchegante. Mas quando ele dorme, eu deixo uma luminária acesa bem fraquinha só pra ter uma luzinha assim, sabe? Ó. Igual eu falei pra vocês, são cinco peças esse quadro. Olha como ele já foi colocado cola, gente. Nossa, já foi usado muito. e ele vai montando a paisagem, sabe? Então a gente vai pôr a fita de novo pra gente reutilizar. Aí vamos centralizar ele com a cabeceira e não com a parede, tá? I will never smile for you smile for you, smile for you, smile for you smile for you I will never cry for you cry for you, cry for you, cry for you cry for you I can't take this anymore You say we're dumb, but you still want more Baby, what I need is you out the door This time I'm sure Yeah That you're a bad boy, up to no good Trying to be a man, but you're stuck in boyhood Baby, you won't ever treat me the way you should So it's over for good I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you Yeah I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you, cry for you Oh yeah, yeah What do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face? That I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you, smile for you It's been chaos from the start Gente, olha só, o Wesley já colocou aqui as fitas, né? E vai medir ali Ele é treinador, gente Já mediu Já? Confirmar Eu arrumei tudo a cama Olha o que ele tá fazendo na minha cama Ai, senhor Essa aqui é a fita? A gente comprou um rolão, né, amor? É E é isso, gente Essa fita aí vale a pena Eu paguei bem baratinha 19 reais, né, você pagou? Foi Aham E veio uns 20 metros Um tantão e é boa Não é ruim não, gente A 3M veio um rolinho assim por quase 20 É E ela só é fininha, sabe? Mas ela segura bem E é a mesma coisa Aham Olha o que eu wanti para ver se acertei me Tá, peraí E é a mesma coisa E é a mesma coisa Gente, o Wesley vai aproveitar Vai arrumar o aqui da sala, ó Que caiu Já é a terceira vez que cai Aí o coitado cai e olha lá onde é que fica ali Tá vendo? Ali, ó Ele desce para descansar um pouco Ele desce para descansar Cansou de ficar pendurado, né, amor? Ai, ai Aqui, ó, nessa caixinha Tá os sapatinhos dos meus sobrinhos Do Lorenzo, da Izzy e da Mika Tá aqui Minha cunhada vai passar a pegar Carolzinho está dormindo E aqui, deixa eu mostrar para vocês Como que ficou o nosso quarto Gente, eu amei muito, muito, muito Falta tapete Eu tenho uma passadeira Nesse talzinho de rosa Para por aqui Só que eu tenho que lavar ela, sabe? E com esse tempo Não dá para lavar Porque, né, gente, tá? O tempo não Não está colaborando Então eu vou mostrar para vocês Como que ficou bem certinho E eu gostei, gente Eu gostei bastante, né Essa é a visão, ó De quem chega aqui na porta Life goes up and it goes down I know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet No, not yet Oh, no, not yet Oh, oh I'm afraid I'll end up nowhere They keep saying I'll be fine But how you know that I'll be there When it feels like I'm Bom, gente Então essa aqui, ó Ficou a visão Aqui do nosso quarto Aqui tem a LED, né? Que o Wesley instalou Ó E o quadro ficou assim Gente, achei que ficou lindo O abajur ficou só no malo Agora eu já falei pra vocês, né? Eu preciso pôr essa e a box aqui, gente Mas não coloquei ainda Aqui ficou a sapateira A gente resolveu não tirar, né? E a outra mesinha de cabeceira ficou aqui, gente, ó Aí aqui tem duas fotos nossas São um difusorzinho Aqui tem um creme Que eu deixei aqui E esse aqui é a linha da minha sogra Que eu deixei aqui pra não esquecer Então a visão, né? De quando chega aqui na porta do nosso quarto é essa Ó Quadro Gente, ficou muito bom Gostei Ficou espaçoso Aqui o espaço pra passar Tá maravilhoso, gente Ó Mó espação Então Passa tranquilamente Até com o carrinho do Cadela Pra andar aqui dentro Mas não entrava Só entrava no corredor Na lateral ali do Wesley, né? Aqui também, ó Ficou ótimo pra pegar roupa Ficou meia cerâmica Ficou bom Porque é uma coisa que você só vai ali pegar roupa e pronto, né? Aqui é a penteadeira Ó E aqui Ficou o bercinho do Caléo E ali tá o ventilador, ó Ficou o bercinho do Caléo guardadinho aqui Ah, gente, eu gostei Achei que ficou bom É bom pra mudar Variar um pouquinho, né? Abrir aqui um pouquinho a janela Pra ventilar o quarto É isso, gente Olha como o céu tá lindo hoje Não tem sol Mas tá bem gostoso Ó E Olhando aqui pra lá Nosso quarto, gente Ficou ótimo Eu amei o que vocês acharam Olha quem que acordou Oi, pichuau Eu acordei Eu acordei, gente Ele acorda e fica aqui, gente Conversa Fala Né, meu amor Né? Aqui Você quer comer a mão da mamãe? É, meu gostosura Gente, olha isso Deixa a mamãe mostrar Olha o que ele faz pra calça não subir Olha como eu tô grande, pichuau Todas as sonequinhas da tarde dele, né? Durante o dia ele dorme aqui Até de noite, assim Enquanto a gente tá ali na sala Ele também dorme aqui Aí quando a gente vai pro nosso quarto Daí ele vai pra lá Pro bercinho Na lateral da cama Né, meu amor? Ai, gente Até esse dia esse quarto tava vazio Né? Até meses atrás A gente tava aqui Decorando Arrumando Esse quarto E hoje O nosso príncipe tá aqui Gente, eu vou aproveitar Que o Caléozinho acordou Pra guardar as roupinhas dele Que eu já deixei no jeito Só que Como ele tava dormindo, né? Eu não tava mexendo E as roupinhas que vai pendurar Tá tudo separado ali, gente A gente improvisa os lugares Pra organizar, né? Ó, ele riso não me engano Eu vou aproveitar Vou guardar já as roupinhas Que eu já deixo tudo organizadinho Também o quarto dele Eu não quero ser a girl And we don't need the drama We'll find our own nirvana So run away with me tonight Cause it feels like I'm dreaming When I'm waking up next to you And my world heart is beating Because it's meeting next to you Mama? Ah, meu Deus do céu! Ele vai colar a mamãe rapidão Do anything we want to And I can't help the feeling That I'm good when I'm next to you You just gotta make your mind up Just give me a sign If you want a ride They don't really wanna know So we throw away our phones Go, Bonnie and Clyde We could go to California Or any way you wanna As long as I'm with you I'm alright And we don't need the drama We'll find our own nirvana So run away with me tonight Cause it feels like I'm dreaming When I'm waking up next to you And my world heart is beating Because it's meeting next to you Let's find something better to hold on to Cause we can do anything we want to And I can't help the feeling That I'm good when I'm next to you Gente, terminei de organizar aqui o quartinho do Kalel A única coisa que tá aqui fora do lugar é o meu vestido Que eu vou levar pra lá E esse travesseiro que é lá do quarto de visitas Mas, ó Tudo arrumadinho Kalelzinho tá dele com as... Ó, não dá nada Ai, ai, ó Aqui também, tudo ok Ó, a luz tá apagada Hoje tá mais escurinho, ó Mas é tudo arrumadinho Finalizei tudo a organização Aqui eu deixei os prendedores novos de chupeta dele Que essa parte dessas bolinhas são mordedores E esse aqui são aqueles que eu tenho que montar Que até agora eu não montei Mas ficou assim, tudo organizadinho As fraldinhas, ó Aí aqui As roupas que ele tá usando atualmente, né É esse aqui Aí aqui tem bóris que tá faltando ainda, né Que tá pra lavar E é isso, gente, ó Tudo bem arrumadinho Organizado Ai, ai Vem sim, gente Os dois quartos aqui tá super organizado Aí esse aqui Vou levar pra lá, igual eu falei E aqui eu tirei pra fora Que é... Vou começar a usar esse kit aqui, ó De shampoo e controlador da Giovanna Baby Que ele não tinha usado ainda E tá num barulho ali com o pai dele, gente Aqui tá assim Mostrei pra vocês já Aí agora eu tenho que dar uma organizada aqui na sala de jantar E aqui na... Na sala, ó Mas é isso, gente Vou aproveitar, vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tô com a cara aqui de quem acordou E não fez nada na face, né, gente? Mas é realidade Dia a dia mesmo E também quero aproveitar e indicar pra vocês, né O treinamento que eu sempre falo pra você Que quer trabalhar em casa Vou deixar aqui na descrição do vídeo Esse treinamento, gente Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Não precisa fazer venda nem nada Você vai trabalhar home office, tá? Vai prestar serviços pra empresas multinacionais Como o YouTube, Netflix, Google Então você vai prestar serviço, né Pra essas empresas E vai receber em dólar ou em euro, gente Então vale muito a pena Que você vai trabalhar ali dentro de casa Com o seu celular, com o seu computador, né? Então, gente Pra quem quer começar, né? Ter uma renda extra Você pode continuar trabalhando registrado normal Vai ter uma renda extra Eu vou deixar aqui na descrição E ele tá, gente Com desconto de promoção de dia das mães Então aproveita pra vocês começarem nesse mundo, né, gente? O mundo digital, igual eu falei Ele veio pra revolucionar E quem aproveitar vai ser incrível Vai fazer parte aí dessa geração, né, gente? Do mercado digital E é isso Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Esse que eu vou deixar É pra trabalhar home office, tá, gente? Não preciso fazer ainda nem nada E a Babi fazendo barulho Enfim, meus amores Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever no canal E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho